O futebol batalhado, ele seria o Messi, é isso, ele seria o Messi, o Celso Vitório é o Pelé, o Fulminês é o Maradona, ele é o Messi, está correndo para ser, o Florental, o Florental, aí o cara desse veio me dizer que ele não ganha 100 mil por mês, não ganha 100 mil por mês. Mas é isso, a gente vai trabalhar para você ganhar 100 mil no mínimo, a baquejada, ela com a bicicleta, ela com as pessoas feiras, A baquejada não era um bequisto, depois dos carros, aí temos só que mesmo que engole, engole sem querer mesmo, e começa a ver como é a baquejada mesmo em si, e estudar o que é a baquejada, já vira a opinião, já muda de opinião, vê que é o agor, que é o bem-entrado do animal mesmo, não é? É bom ver, imagina o carro dela, Lerinha. Está tendo bem, não é? Cara, que massa da culpa. A conversa da reposição. O cara quando entra para dentro da baquejada mesmo, você vê totalmente diferente. Aí faz, passa. Eu não sei, antigamente ficava com pena dos poes, era o que derrotou no poes. Eu não entendi que tem todo um preparo, tem todo um cuidado com o poes. Antigamente ficava morrendo de pena. Eu fui pesquisar, eu vi que tem um preparo. É, Guilherme. Ela que jogou de sal e garrafa desse neutro, né? Vai de vento tá de boa aí Vai de vento Lulinha, bota um pra mim Lulinha Vamos ver a tampanhada Essa garrafa não pode estar cheia não Yeah Aí é no outro lado É não, se você bebeu o que? Vê mais que eu bebo outro Se você beber um desse agora, eu bebo igual Bebe um desse aí Dá o CV Dá o CV Dá o CV Dá o CV Vai o porra Se ele cantar pra mim Eu bebo, se cantar Dá a morena Dá a palhazinha Não cantou, não bebo Dá o povo Lá também é A família toda é um negro Eu não gosto de viajar Nem testar aí O que está lá Olha a surpresa Olha a surpresa Pai Vem cá Pai Vem cá 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 Eu não fui gravar Que é esse aí Vem cá Vem cá Confirava, é rei! Foi de alta! Essa é a terra, né? Pode ser que não tem, a senhora vai agarrar. Não! Olha isso! É isso aí! Olha isso! Não, não, não é isso aí, não! Olha isso aí! Não tem tempo! Olha aí, não! Não tem tempo! Espera aí! Ah, a gente lá vai certo hoje! Ah! Tudo bem? Não, não, não! Pode passar de tempo! Vai, toma! Eu também, irmão! Ó, meu irmão! Meu irmão! Você consegue mesmo também, irmão? Você consegue mesmo também, irmão? Você consegue mesmo também, irmão? Rapaz, mas... Mas, mas... Mas, mas... Só comendo vocês, tem que comer, só! Tá lindo! Tá lindo! Eu gostei de mostrar, eu gosto demais de ele! Não, não é que ele só começa na porrada! Não, não é que ele só começa na porrada! E, tá assim? Tá lindo! Quero desde o tempo de lá Eu tô no meu ferro 6 de maio Ei Renato, vai levar os meninos não pra dar uma treinada lá Os meninos lá estão em casa São de casa Levar os meninos pra dar um treino lá Vem passando aqui na frente É a mesma coisa do ídolo É o ídolo da gente mesmo Foi? Vem passando aqui na academia Eu não sabia se estava aqui Eu não sabia se estava aqui Quem disse que o mestre ficou no meio de você mesmo na hora de ouvir? Ficar ralho Ficou, ficou Ficou, ficou Ficou, eu foi que deu certo Aí ficou bom Ficou bom Ficou bom Eu tive que ir com você rapaz É Nós sempre que levaram um show seu Aí os meninos foram pra Pimentel Aí vocês demoraram e eu Eu corri de noiano Renato não foi a canoa Eu dormi Travação batida a esquerda Aí eu fui dormir e tinha que tomar um britão Aí chegou a pau Sujeito de impôr não sei o que Aí eu fiquei doido Doido são carai Aí deu vocês na calcanha Aí Renato disse E o Renato estava para onde? Renato ficou muito bom Fui para uma hackeada Renato foi para uma hackeada agora Não para uma hackeada não Eu deixei de hackear na boca de casa Vocês que não gostaram de olhar 60 mil reais para o outro não Puxou do vídeo, tanto era fã de vocês Como se tá assim Eu dormi em dia, eu sempre fui Aí eu fui lá Aí batia a foto com vocês Aí vocês começaram Eu se bebeu Eu comecei a tomar uma Com a outra para manter que leve Eu se bebeu Aí tomei, já fiquei bem Aí entrou o Nildinha Aí entrou o Nildinha Aí entrou o Nildinha Aí eu fiquei com o Nildinha Quando o Tassiz veio Aí ela disse Ah O Tassiz achou É um show Eu pensei que não conhece a mamãe Eu passei aquele show no Pimenta Tog E assisti no VADVD O meu e Satara Aí eu primeiro e salzinho Do lado Do lado Do lado Quantos anos você tinha ali? É mil dias Nós somos aqueles dois anos Tem um vídeo aí Tem um vídeo aí Cinco anos Sem dúvida Eu sei O que nós já estamos a rádio Você fez vídeo aqui 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 Eu nem vou contar Que quando você quiser correr um pouco Lá errada Não pode ir Vai com nada E aí Ei Ei E aí 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 O tempo foi bom, hein? O tempo ficou pra zero, zero, velho. E aí, quando você olha assim, faz um pouco sério, não faz. É bom que faz. Os alunos não param de atender, hein? Eu mando pra tudo. Ei, Renato, e pra vocês assim? Vocês são conhecidos na vaquejada já, mas quando chega um cantor assim, hein? Cantor, eu não tava, não tinha uma vaquejada mesmo. Eu fico emocionado de não estar perto dele, Tarcisa, Raquel, Wesley. Todos não tem, não tem palavras nem pra decifrar. E Tarcisa, o caminhão da gente, como o Milton, você vê que o caminhão da gente é o brilho. Não é aqueles caminhãozão chique que os homens estão aqui. É uma sensação de ver. Realizante. Se o velho que resta aqui, eu tava indo morrer. Você viu quem tá fazendo o caminhão. Onde ele estiver, acredito que ele não esteja feito. A maior realização minha é essa daí. E saber onde ele estiver. Ele tá lá feliz e... Ele tá na mão por cima da gente. E orgulhoso desse filho? Com certeza. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Desde que ele se foi. Nunca pegaram a mulher da gente. Sobem, olha. E aí, doutor? E aí, rapaz, que você quer, homi? E aí, você não vai oito, não vai? Eu vou cuidar dessa boa demais, né? Ei, 50 é uma foto dessa aqui. Ei, 50 é uma foto dessa aqui, então. Não vai oito, não vai? Eu vou cuidar dessa boa demais. Ei, 50 é uma foto dessa aqui, então. Ei, 50 é uma foto dessa aqui, então? Confirma só o nome delezinho. Rapaz, nós tem você aí como se fosse um Roberto Carlos. Rapaz, eu não sei como se fosse um Roberto Carlos. Rapaz, eu não estou pensando que é verdade. E você acha que é... Rapaz, Carlos, quanto que você... Quanto que eu sei... É muito respeitado por lá, não sei. Rapaz, eu tenho um jeito que ele é... Satisfação. Eu não sabia que esse cara era com cara com dois. Dois. E dois e do nosso aqui, que nós somos fãs. Amor, estamos aqui com eles. Tudo rapaziada aí. Renato, hein? Renato, meu irmão. Apenas essa puxada boa, obrigado. Essa é a... Não tem nada a gente ir passando aqui. É o nome de Deus mesmo. Isso. Eu não lembro da mão da mão. Satisfação. Nós vemos. Tá no meio dessa feira aí, né? Galera, que gol. É, mano. É, mano. Tamo junto, galera. Um abraço a cada um. Obrigado pra quem entrou aí. Valeu, galera. Valeu. Caixão. Vocês tem o que é esse fogo aí. Ass meia cara de cá. Vão, não. Vamos. Vai levarem fogo aí. Guarda, quinto siamo. Tem um homem que vai no fogo assim. Triste fogo. Eu to que helio a segunda, terça e quarto... Nesse sangue vamos pensar que vocês iria ficar ruim. Tem um homem que tá no fogo assim Today. Um homem? Nesse sangue vamos pensar que vocês i Keysia ficar ruim. Três meia nós vamos ficar por mim. Isso é que to que é tipo esta boa. Graças a Deus. Vai passar... Tem mais ali. Ei, bicho! Abriu 5 dias fora... Essa é da Paraíba. Essa é da Paraíba. Essa é da Paraíba. Não é fora muito não. Cadê? Tem mais gelada lá. Tem mais gelada lá. Tem mais gelada lá. Tem mais gelada lá. Tem gelada lá. Tem gelada não. Esse é gato. Tem gelada ali em frente. Não fala, né? Tem mais gelada lá. Também. Tem gelada aqui? Não fala, né? Não fala, né? Não fala, né? Não é bom passar. É pra falar num mês. Não vai. Obrigado, querido. Obrigado. Também. Eu quero viajar pra cá novamente. Esse veio. Luzão, manhã. 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 Eu sou cigana ligeira, nasci pra ser corredeira Já sei entrar na madeira e a verdeira pelejar Mas a Ariosta é meu dono e só quer me ver no abandono Mas não posso dormir um sono e a minha vida é sonhar É sonhar com os vaqueiros e os seus cavalos ligeiros Debaixo do imbuzeiro aonde eu vou esperar Mande dizer a paixão, não me deixe de mão em mão Não me leve pra morão e nem deixe me judiar Lá na lagoa de dentro começou meu sofrimento Eu vivendo e não aguento tanto os rabos e nas Vou terminar a toada que por pezinho foi rimada Da rainha das vaquejadas, cigana aqui do lugar Da rainha das vaquejadas, cigana aqui do lugar Eu sou ciganinha no Vila Ligeira Dentro da madeira eu sou aplaudida Tem aparecida minha companheira Levanta poeira na sua saída De tanto eu correr tô esmagrecendo Todo dia um treino eu tenho que levar Nos paus da Pindoba eu faço uma nobra E os vaqueiros sobram sem me desviar É você mesmo ou não é? Tem uma aí que leva de 5 e outra de 7 anos É uma coisa que tu não gosta sabe por que é de mentira Se o cabelo mentira na minha frente não dá As vezes a internet é um negócio que tem tudo Não mentira não, isso é para verdade Eu sou igual a quem é o cabelo que eu estou mentindo Eu sou igual a quem é o cabelo que eu estou mentindo Se você foi igual a ele ser mentidor ou o jogado na fé Pachicou Pachicou Eu não sei se você foi assim Eu não sei se você foi assim Pachicou Eu não estou de passa aí Eu assinquei aquele filme roscinho e veio Eu só que ele me viu que ele sabia as falas Eu sei, eu sei Aquele vídeo é massa demais Fica na tua celular lá com o seu pai de no meio da caixota É Cida, cida, cida Cida, cida assim, lá tinha que ser bota lá pra mim no dia, vá só de raiva, olha um dia eu quero crescer e derrubar menos a metade dos bães que esse carro derrubou e esse aqui dá só a metade do tofeito tem crescer muito só é só é a risa, olha a 5 centímetros vai pegar duas na cara também não, tem um ano que nós não ficamos livre de fome um ano, porque nós ficamos de fome mas não foi fome, né 4 dias, mas vai ganhar um dia não, tem um ano, né fez um ano agora em junho que nós pegamos a propriedade então já tem um ano já morrendo, junho, 18, setembro e lá no treino a gente tem que pegar o índio 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 por favor e lá vamos para cá sem voltar de gravar tudo bem deixa mais outro um trocador, deixa eu fugir se você quer vir no mato eu corto o meu índio mas você quem tem que colocar o índio você não quer vir não fica aí dormindo fica aí dormindo você pode chamar os vaqueiros fica aí dormindo não não é pronto é 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 começar de ser criança, você vai ficar um homem, entendeu? Aí é um homem cordial com vinte e 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 vinte. Aí eu comecei a ser, ele foi na academia agora... Minha correria... É, e foi para cantar também o povo da pessoa, muito... Olha, é só como vai para um ônibus dormir. Quando sai do ônibus vai para um hotel, quando vai para um avião, e aí é dois meses, três, quatro... Aí quando você vê, olha... Aqui no Linha caiu, aqui você está nessa carreira. Entrou o raca lá chamada Café, de Marcelo Buraqueira, um do maior gado do Buraqueira. Não ia nem falar, ele é de aqui da Banco, mas não, ele é de Itabaiana, mas não pessoal. Marcelo Buraqueira ali, sim, sim. O melhor gado de Sergipe é ele lá que tem. Aí o Marlon entrou essa raca aqui, o nome dela é Café. Eu tornei de uma moto. Dei de uma moto, dei aqui do Mourão para ganhar uma moto e nós temos lá ligado no mapa. A moto zerou? Aí saiu no rinho de frente... Não, no rinho de frente, um amigo meu. Nosso. No rinho aí eu encostado. Nós trabalhamos, então trabalhamos a mais. Com a capoeira aqui... Rui? É fechado. A capoeira ruim. Você se abaixava do visto, o curral só... Quando você levantava a vista, só viu só o cu do carro. Você é assim direto aí. Assim. Só o carro fazendo cair de você. Só seguindo. Pegado, só seguindo. Quando eu levantava a vista um pouquinho, viu o cu do carro do outro e cai. O carro do carro da frente deu uma passada e esse homem entrou. Eu encostei nele. Agora eu vi uma loucura. Deu uma passada e o que? Se encostou para que o boi? Eu ia decidir negar aqui. Vai um, vai o boi, vai outro e vai outro. Aí ele ia de frente. No caso é em segundo. Aí ele deu uma passada e saiu para eu... Você passou por dentro? Eu entrei. Aí quando eu entrei, aí o carro dele era meio... Um corredor, né? O carro dele é mais corredor que o outro. Aí eu vi que... Ela ia meio cansada. Eu disse... É porque eu não tinha como passar por ele aqui. Correndo. Aí quando ele passou, eu disse que bom. Eu peguei ela agora. Meu cavalo lá. A perna dá toda hora aí. O cavalinho era meio novo. Aí eu encostei nela. Mas assim... Eu peguei e já ia... Vi ela aqui. Ela não tinha rabo. Aí eu encostei nela aqui. O carro dele... Ele passava por ela, né? Se fosse na perna. Aí quando eu encostei para pular nela aqui. Só recebi a pancada. Eu olhei para frente. E olhando ao mesmo tempo eu... Olhei para ela. E aí? Fiquei com duas... Dois pensamentos, né? Já fiz dois pensamentos. Eu peguei a rata. Aí eu... Já quero. Eu peguei a rata. Aí eu deixo isso aqui. Aí eu deixo isso aqui. As portas. Só que isso aqui. Eu já ia segurando. Aí eles passaram os dois. Ela voltou. Vai na frente pegar ela. Essa... Pegamos de pular. Esse aqui da... Da perna. É... É... Vamos para a perna. Vai encostar. Eu não sei. 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 Mas eu não sei. Mas você tem uma ideia. Essa raca foi no canto. Sinta aqui. Daqui lá. Daqui. 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 A administração na frente. E aí mano. Tudo bom? Como é que está as coisas? Beleza? Ela parada. Aí ele parou com ela né? Ele cortou ela assim rapida. Mas como apanha a mão? Cuidado. Ele voltou de parede. Ele parou com ela. E eu cheguei com a língua assim. Ele está mandando uma língua ainda. Ele está fazendo uma língua ainda. Parece que está bunda agora. Aí ele... Tem... 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 o meu papel, o nosso avenirão o meu coçou o seu, o meu papel ele pegou na cabeça vai e foi, caiu você não tem ideia? não, você não tem ideia olha aí, tá bom Lulinha, pega a vaca filho do cabrinho pega a vaca filho da peste mole tá aí meio tonto, aí eu ia e pintava assim eu fiquei preocupado por ele, ele se parou não, olha aqui pra ele, tá vivo e aí Lulinha pega a vaca filho do cabrinho que bom tá bem quente né aí depois nascesão, eu tô de boa o Lulinha vem aqui pra salvar o cabrinho vinha mais velho o cabrinho cego pra lá o cabrinho cego meio o cabrinho cego meio o cabrinho cego só de galope só eu empareava e pegava ou não pegava o cabrinho chumando virando o cabrinho cego o cabrinho cego o cabrinho cego o cabrinho passou no meio do fogo o cabrinho cego o cabrinho cego o cabrinho cego o cabrinho cego Zagueiro desse lugar No hoje ou no amanhã Tô do lado de Renan Que é pra ele completar No lugar que ele chegar Dá o tombo na boiada Tô junto com meus amigos Nessa tarde enruvaiada Escuta eu cantar daqui Hoje no surubim Vão dar um show na boiada Campeão de vaquejada Escuta meu cidadão O caba que é vaqueiro Que possa lumburrar na mão Eu dou a carga todinha E a dupliquinho e lulinha Tá aqui no caminhão Com boa recepção Nesse final de semana Nós vem pra cantar toada Repetir tomacão Eu estou no surubim Vem Renato Sou seu pano Eu já quebrei meu tabu E seja o que Deus quiser Se não pegou nenhum plato A fruta vem do pé Tem surubim Tem surubim Tem surubim Não falta nada E quando tá no meio da faixa Não deixa um boi o pé Menino e mulher Escute o que eu vou contar Quero pegar umas aulas Vocês podem me ensinar Eu já quebrei o tabu Quer pra eu entrar no X1 Com um item novo mesmo E não esqueça, já vi o rei não correndo, e do lado da esquerda, escute o meu embaraço, vou pro lado de Renato, pra me ensinar na direita. De direita ou de esquerda, escute o que eu vou dizer, eu não vou escolher lado, canto com muito prazer, o importante é dar na festa, e aprender a correr. Vou aprender com você, e me ensinou a cantar repente, me ensinou a cantar doada, e tomar a guardete, vou te ensinar a correr boi, eu vou lhe dizendo oi, hoje eu tô no meio da gente. Galera, nós fez repente, o meu verso não demora, conheci duas pessoas, graças a Nossa Senhora, Renan e também Renato, que são dois cabra topados, pra Deus, que eu já vou embora. Chora, bandaneira, chora, eu digo com alegria, a gente já tá partindo com o cabelo em caixinha, chora, bandaneira, chora, que nós dois já vai embora, e adeus até outro dia. Galera, galera. Vamos falar um pouco com vocês, para se passar um pouco mais de novo. Depende daquele tempo passado, encontrei papai velhinho dizendo sempre filho, e vamos falar de gado, Mas primeiro eu perguntei Papai, cadê mamãezinha? Ele respondeu chorando em direção da cozinha Falou sua mãe morreu e depois que ela faleceu Perdi o prazer que eu tinha Naquela hora eu tremi, fazia que cair no chão Sentindo a falta de mãe entrar no meu coração E a casa grande e vazia sem a minha mãe Maria Pra mim dá consolação Falei papai vou embora e aqui não posso ficar Me deu uma foto de mãe que é pra comigo eu levar Me despeço dos meus manos de hoje há cinco ou seis anos Talvez eu possa voltar Entrei no carro chorando e papai caminhando atrás Dizendo Deus me acompanhe, Deus me leve e me dê paz Saudades de meu presente que enquanto rir novamente Talvez não me encontre mais Eu fui na copa de mãe e acendi uma vela Me ajoelhei pedindo, eu lembrei da alma dela É um sorcimento profundo, eu partindo com o outro mundo Eu quero ficar com ela Eu dedico essa doada a todos os filhos daqui Quem tiver sua mais velha e veja o quanto eu sofri Que ex-mãe é incapaz Veja a saudade o que faz Perca a mãe como eu perdi